Fala rapaziada, é tudo certo com vocês e a vida do Atlético em 2020 não tá sendo nem um pouco fácil. Vamos ser um vídeo com duas partes. A primeira a gente vai falar sobre Richard e Pedro Henrique. A notícia do Globosport.com que dá o interesse do Atlético nesses dois jogadores. O Pedro Henrique passou por aqui no passado, não foi bem, mas também não foi mal. Foi uma passagem bem discreta que não dá pra destacar e muito menos justifica o Atlético querer o Pedro Henrique novamente. É um jogador que, como eu falei, não é um jogador que faz nenhum torcedor brilhar os olhos, mas também não é aquele jogador que falha. Eu acho que hoje o Atlético tá muito bem servido de zagueiro. Thiago Heleno, Felipe Aguilar, Luan Patrick, você tem também o Lucas Halter, o Edu, o próprio Pedrão. Então, cara, necessidade nenhuma de trazer o Pedro Henrique, como eu falei. Se tivesse mostrado um grande futebol na temporada passada, como também nunca demonstrou no Corinthians, o Pedro Henrique foi emprestado porque era um jogador que não interessava pro Corinthians. Então, é um interesse meio inexplicável assim. Assim como o do Richard. O Richard é um jogador que serviria ali pra reserva do Wellington, mas também não faz sentido pelas limitações que o Richard tem e são muito claras. O Richard é um brucutuco, avó. Ah, mas marca bem, a gente precisa de um primeiro reserva pro Wellington ali, porque o Léo Gomes é inexperiente, o Carl é muito novo. Cara, eu fiz um vídeo sobre isso recentemente. Hoje o Atlético joga num jogo posicional, ou seja, cada jogador é responsável pela sua área. O Atlético quer ser protagonista, quer ficar com a bola. Você botou um brucutu ali, você vai perder a bola, você vai sofrer muito pra recuperar essa bola. Então, no jogo que o Atlético propõe hoje, no jogo que o Dorival quer impor ao Atlético, não tem como. O Dorival jogava com o Thiago Maia e Renato no Santos. Só pra vocês terem noção, são dois jogadores de muita técnica ali na Valência. Até o Richard, que é um jogador muito limitado em quesitos técnicos, com a bola. Enfim, é um jogador realmente de uma escolha muito duvidosa quem contratar o Richard. Eu não consigo entender esse interesse. Eu não sei porque o Atlético realmente se apega a nomes como esse. São nomes que chegariam pra inchar o elenco, inchar a folha salarial e contribuir muito, mas muito, mas muito pouco, pra um jogo ofensivo, pra um jogo de protagonista, pra um jogo cap. Então, a primeira parte do vídeo é de um total espanto, o interesse do Atlético nesses dois nomes. Eu nem falei na parte econômica, que o Corinthians quer um milhão e meio de euros, de dólares, porque eu acho que não vale nem você pensar em pagar. Se tiver que pagar, o absurdo aumenta muito mais. Mas tanto o Pedro Henrique quanto o Richard não ajudariam nada, não somariam nada, não elevariam o nível do setor, não elevariam o nível do time. Então, são dois nomes bem inacreditáveis do Atlético. Tá interessado assim, no mesmo menor sentido. O Atlético tem que focar em jogadores jovens. O Atlético tem um time de experiência aí. O Atlético tem uma boa base, pra que trazer dois jogadores que não são aproveitados num rival que tá embaixo? Não dá pra entender mesmo assim. Se fosse um Camacho, se fosse um Gabriel, se fosse um Gil. Aí, beleza, mas, pô, Pedro Henrique, Richard, pelo amor de Deus. Agora, o conformismo volta. Se você entrar lá no perfil do BR Contra, e ver as renovações no Atlético. Aí, cara, pô, eu tô indo dormir chateado pra não falar outra palavra. Caio Allan, o Caio, vai renovar o Atlético até dezembro de 2021. Vocês estão perguntando, o Caio é o goleiro? É o Caio é o goleiro. O Caio que fez, em 2019, completamente surreal. Entregou vários pontos onde o Atlético poderia terminar muito melhor na tabela. Aquele goleiro vai renovar com o Atlético até dezembro de 2021. O Atlético que contratou o Anderson, o Atlético, tem o Bento, o Atlético, que ainda não perdeu o Jandrei, mesmo com o interesse do Atlético. Mineiro, desse caso, vai renovar o Caio. Não tem a menor explicação. Aí você tem o Jonathan renovando até fevereiro de 2021. Lúcio renovando até fevereiro de 2021. Ou seja, a gente vai contar com os dois medalhões até o final dessa temporada, que vai estender mais dois meses, além do final do ano. Quando eu conversei com o Dorival, ele já mostrou muita confiança no desempenho do Jonathan. Confiança que eu não tenho nem em Jonathan, nem em Lúcio. Acho que são dois jogadores com uma idade elevadíssima. São dois jogadores com uma questão física em decadência clara. São dois jogadores que entregam muito pouco, apesar de ter uma carreira vencedora, apesar de serem dois jogadores muito técnicos, apesar de serem jogadores que a gente reconhece a qualidade enquanto eles já jogaram pelo Atlético. Hoje eles não entregam mais. Hoje eles não entregam competitividade. Isso é um fator essencial. O Atlético tem que ter um elenco competitivo. E esses dois jogadores não fazem essa linha. Não entregam mais esse nível de atuação, esse nível de competitividade, como eu falei. Então, Caio Allan não tem explicação. O Jonathan e o Lúcio, acho que foi um pedido do Dorival, até por questão de vestiário. Fazer essa reformulação com dois líderes é sempre mais fácil. A gente entende a importância do Lúcio, a gente entende a importância para o Jonathan, para os mais jovens, dentro do vestiário, para você levar um grupo. Então, esses eu não renovaria, mas eu entendo. O do Caio é completamente inesplicável. Mas esses dois até dá para levar. E o Márcio Azevedo até dezembro de 2021. Sei que esse muita gente vai ficar chateado. Mas pelo nível dos laterais no futebol brasileiro, eu aceito manter o Márcio. Então, vejo o Atlético proibido de contratar, mas interessado em nomes completamente duvidosos e tentando permanecer com jogadores que não vêm mostrando um nível de atuação melhor. que vêm entregando futebol muito abaixo, que entregaram futebol muito abaixo, como é o caso do Caio Allen. Então, cara, eu não sei o que o Atlético está pensando. Tem uma geração super talentosa, uma geração super promissora, que fazia parte dos aspirantes. Cara, por quê? Não apostar no Léo Link, ao invés do Caio? Não faz o menor sentido. Por que você vai renovar com o Lúcio, tendo tanto jogador bom ali na posição mais jovem? Dispensar o Reginaldo e renovar com o Márcio Azevedo? Eu não entendo como o Atlético quer ser um clube revelador e faz esse tipo de escolhas. Não faz o menor sentido. E dá espaço pra Pedro Henrique, Vins de Loupatric, e dá espaço pra Richard, em vez de Léo Ramos, o Atlético tem que focar nos seus jovens, cara. O que o Atlético quer dessa temporada? Quer juntar um monte de refugio de outros clubes, montar um time? Quer não dar oportunidade pros jovens, porque realmente não dá pra entender. São notícias, são escolhas, são negociações que realmente botam o departamento de futebol em dúvida. Qual a intenção disso? De renovar com o Caio Wallace, de ir atrás de Richard? Cara, é, é, assim. Tô fazendo esse vídeo bem revoltado, porque, pelo amor de Deus, não dá.